Oi, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo legalzinho? Gente, estou aqui pra mais uma aula muito legalzinha, de uma carteira super fofa, fácil de fazer e com três divisórias, gente. Isso mesmo, olha que fofa! Ela é sanfonadinha, olha que graça que ela é, gente. Bem simples de fazer, vai materiais fáceis de você encontrar, você pode usar seus retalhinhos, tá bom? É bem fácil mesmo de fazer. Quero que vocês façam e me contem aí o que vocês acharam, tá bom? Bora lá pra nossa aula que tá muito legal e muito rapidinha. Vamos? Vamos lá, gente! Pra essa peça, nós vamos precisar de zíper, cursor, um tecidinho pra fazer o acabamento do zíper, vamos precisar de dois tecidos para o forro e dois tecidos para a parte de fora. Nesse daqui, gente, no avesso dele, eu coloquei entretela, aquela entretela com cola. Olha só, eu uso essa aqui de papel, ela é a média, tá? De um lado ela tem cola, então eu pego esse lado que tem cola, coloco aqui no avesso do tecido e passo a ferro. Isso vai dar uma estruturada nela. A entretela, a medida é menor, mas todas essas medidas estão anotadas aí pra vocês, ok? Aí, eu pego os meus tecidos, olha só, deixa eu colocar assim, dessa forma, que é assim que nós vamos trabalhar, tá? Eu marco da borda pra dentro dois centímetros, aqui também e aqui também, tá? Eu marco dois centímetros. Coloco aqui a minha régua e marco. Marco aqui e marco aqui também, tá bom? Fiz isso, eu pego meu zíper e faço isso aqui. Como que eu fiz isso? Eu vou mostrar desse lado, tá? Olha só, eu faço essa voltinha, eu formo uma preguinha aqui, olha só, tá? Fica desse jeito. Aí, eu pego a minha agulha, dou um pontinho, ele fica desse jeito aqui, tá? Eu faço isso, gente, só em duas pontas, tá bom? Aqui embaixo, eu não faço, só aqui, deixo desse jeito. Fiz isso, vou pegar e vou colocar direito do meu zíper com direito do meu tecido. Lembram dessa marcaçãozinha de dois centímetros? Eu coloco aqui o dentinho, aqui, dessa dobrinha, essa voltinha, bem rente à minha marcação. Olha só, coloco ela aqui, alfineto. E alfineto também, gente, o zíper vem nessa segunda marcação aqui que eu fiz, olha só. E faço, gente, a mesma coisa aqui. Coloco no zíper, alfineto, rente ali a minha marcaçãozinha, e alfineto ele também, rente aqui a essa marcação. Olha só, dos dois centímetros, beiradinha com beiradinha, e na marcação que eu fiz. Ele vai ficar assim, tá certo? Olha só, gente, prontinho, zíper pregadinho, tá? Agora, eu preciso fazer isso aqui com essa ponta que não foi costurada. Eu trago ela aqui pra dentro e alfineto. Tá bom? Olha só. Trago ela aqui pra dentro e vou alfinetar ela aqui. Vai ficar, gente, desse jeito aqui, tá? Vou pegar o meu forro, vou colocar direito do forro. Olha, ajeito o zíper assim. Coloco direito do forro, com direito da minha parte principal. Deixa eu virar aqui pro meu lado pra alfinetar, pra vocês entenderem direitinho. Tá? Alfineto, olha. Ajeito aqui o zíper, alfineto. Ó, aqui não pode fazer preguinha no zíper, tá? Endireita ele e alfineto. Tá bom? Faço isso, vou pra máquina, gente. Faço isso nas duas partes, ok? Aí, eu vou pra máquina e vou pregar o meu zíper fora, fora agora. Prego o zíper, aproveito, fecho a lateral, fecho aqui, deixo uma aberturinha pra eu desvirar. Pego aqui e venho até aqui, ok? Eu faço isso com as duas partes, olha. Vou fazer a mesma coisa aqui, gente, tá? Vou alfinetar, vou pregar, vou fechar, vou deixar uma aberturinha aqui e fecho aqui. Olha só, gente, tudo costuradinho. Vamos tirar essas pontas, esses alfinetes, né? Refilar aqui a pontinha do zíper, que ficou pra cima. Vamos cortar as pontinhas. Nessa parte também, vamos limpar tudo direitinho, pra gente poder desvirar, tá? Tudo costuradinho. Agora, aqui por baixo, olha, é onde nós deixamos aberto, nós vamos desvirar a nossa peça. Vamos pegar aqui em cima a pontinha, ó. Vamos desvirar pra ver como ficou. Tomando cuidado, que tem um alfinete aqui dentro. Eu já tinha esquecido, perigoso, espetar a mão. Antes de desvirar, é bom a gente pegar e tirar o alfinete, tá? Vamos ajeitar aqui os cantinhos. Olha o que eu falei pra vocês, olha. Fica retinho, cuidado pra não fazer preguinha. Preguinhas. Gente, olha aqui. Vamos primeiro colocar a nossa mão aqui dentro, achar o alfinete e tirar ele, que é muito perigoso a gente espetar. Tirou, desviramos esse aqui também. Olha só como fica bonitinho, tá? Agora, eu vou no ferro, vou passar, vou vincar aqui essa aberturinha, tá? E vou rebater aqui a costura do zíper, aqui a costura do zíper, e vou rebater já uma costurinha aqui também, tá? Então, vou rebater aqui, aqui, aqui e aqui. Olha só, gente. Passei, rebati aqui, rebati aqui a costurinha, fiz a mesma coisa aqui, tá? Agora, eu vou fazer isso aqui, ó, vou colocar direito com direito, tá bom? Vou acertar aqui as beiradinhas bem bonitinhas, ó, tudo batendo aqui a pontinha com pontinha. Esse jeito aqui, ó, ajeito aqui também, ó, vamos fazer bater tudo direitinho, tá? Ó, todo acertadinho, né? É a beiradinha, com beiradinha, olha, o zíper também aqui está batendo, olha, tudo direitinho. Agora, eu preciso fazer uma marcação aqui. Eu vou tirar daqui os clips, só pra eu conseguir marcar. A gente coloca de novo. Da lateral para dentro, gente, eu preciso marcar dois centímetros e meio. Desça a lateral para dentro também, dois centímetros e meio, tá? Daqui pra cima, eu preciso marcar dez centímetros, olha. Da pontinha aqui, aqui pra cima, dez centímetros. Olha só o que aconteceu aqui. Eu fiz uma letra U, tá bom? Aí, eu coloco de novo aqui os meus clips, ajeitando beiradinha com beiradinha. Vou na máquina e vou costurar aqui essa marcação que eu fiz, tá? Olha, bem em cima do desenho. Dou um bom retrocesso aqui e termino com um bom retrocesso aqui. Olha só, gente, costurinha pronta. Vamos tirar todas essas pontinhas. Vamos tirar estes clips. Gente, olha o que eu falo pra vocês. Dar um bom retrocesso aqui, tá? Porque quando a gente for mexer aqui dentro, ó, pra ele não abrir, tá bom? Agora, nós vamos tirar todos estes clips. Vamos fazer isso aqui, olha só. Esse aqui, ó, tá? Ó, e esse também. Olha como ela vai ficar. Olha só. Tá? Ó, pontinha com pontinha, sempre, sempre, sempre. Olha. Clips nela, novamente. Aqui também, olha. Pontinha com pontinha. Tá tudo certinho ali. Tá tudo certinho aqui. Agora, nós vamos prender diferente, olha. Separadamente. Aqui, primeiro, ó, a gente une, como eu preguei aqui, pra ver se bate aqui as pontinhas. Bateu, a gente já separa e prende aqui. Tá? Já bateu aqui a pontinha? Já bateu, tá tudo ok. Vamos prender, então, agora, separadamente. Porque a nossa carteira vai ter três divisórias. Olha só. Vai ficar assim e assim, ó. Tá? Agora, nós voltaremos para a máquina e vamos costurar aqui, depois aqui, aqui desse lado e depois aqui. Separado assim, tá bom? Sempre, gente, lembrando de um bom retrocesso aqui também. Gente, resolvi trazer vocês aqui pra máquina comigo, pra vocês me acompanharem, tá? Ó, lembrando de ajeitar aqui as pontinhas, tá? Ó, tem que ficar bem certinho pra ficar bonito, tá bom? E vamos costurar, ó, separadamente, tá? Retrocesso. Costura bem na beiradinha. Olha, cuidando aqui da pontinha, tá? Olha só como fica. Fechado esses dois? Vamos, agora, fechar aqui desse lado. Separado também. Depois, a gente tira esse monte de linha, tá? Olha só. Olha só, gente. Vamos tirar agora essa fiozarada daqui. Porque é muita linha, né, que fica. E lembrando, gente, não joguem fora essas linhas. Arrume um potinho e guardem elas, tá? Vocês viram a aula que tem aí abaixo do estojo que eu fiz, com essas sobrinhas de linha? Quem ainda não viu, dei uma olhadinha pra vocês verem o quanto vale a pena guardar esses fiapinhos aqui, ó. Aqui no ateliê não vai nada pro lixo, eu guardo tudinho. Deixa eu pegar meu pote ali, eu vou mostrar pra vocês já. Olha só, eu vou cortando, olha, depois eu vou cortando e vou colocando tudo aqui, ó. Façam isso aí também. Tá bom, gente? Olha aqui como está a nossa carteira. Olha isso. Olha, tem uma divisória, tem outra divisória menor aqui no meio e tem uma aqui, tá? Agora, gente, nós vamos colocar o cursor, tá? Eu vou prender aqui, ó, a beiradinha com beiradinha, tá? Vou pegar o meu cursor que tá aqui. Olha só, e vamos colocá-lo aqui. Cortei aqui um pedacinho dos dentinhos, tá? Trago o cursor até encontrar essa parte aqui, ó, onde eu cortei. Seguro o cursor pra ele não andar mais, coloco aqui, tiro a agulhinha, cursor colocado, tá? E ficou isso aqui. E agora? Agora, a gente vai fazer uma gracinha, vamos tirar aqui um pedacinho, tá? Esse que a gente cortou. Agora, nós vamos fazer um acabamento bonitinho, que é esse tecidinho que está ali anotado as medidas como acabamento zíper, tá? Vocês vão dobrá-lo ao meio, direito com direito, vinca, dobra aqui nas beiradinhas de cima, um centímetro aqui, um centímetro aqui, prendo, vou lá pra máquina e vou fechar as duas laterais. Olha só, gente, costurei, tá? Vamos cortar aqui essas pontinhas, deixar ele bem limpinho. Agora, eu desviro ele. Ajeito aqui as pontinhas também, ó, com muito cuidado, com muito jeitinho, tá? Se vocês quiserem, podem passar ele à máquina. Olha como ele está bonitinho. Venho aqui, coloco o zíper aqui dentro dele. Olha só, olha que graça. Coloco aqui dentro, vou lá na máquina e vou passar uma costurinha bem aqui, ó, na beiradinha, fechando. Olha só, gente, costuradinho. Assim ficou a nossa carteirinha. Olha que graça que ela ficou, gente. Olha que fofura. Olha só. Olha que graça que ficou a nossa carteirinha finalizada. Gente, super espaçosinha, com três divisórias. Olha, dá pra colocar documento, cartões, moedas, tudo separadinho. Não ficou uma graça? Não ficou um mimo? O que vocês acharam? Conta aqui pra mim o que você achou e se você vai fazer e se você achou fácil. É bem tranquilo fazer, não é? Façam aí e mostrem pra mim, tá bom? Beijo grande pra vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.